Fechou, a ervinha. Agora a gente já pode botar a bomba porque não vai tomar poeira. Vai tomar esse líquido. Porque na verdade são 20 mil anos, não comprovados antropologicamente, mas são 20 mil anos de guaranidade, de paixão guarani no nosso continente. De cabeça feita por essa erva maravilhosa, a erva mate, crua. A América não é do imperialismo norte-americano. A América é do índio. Libre América Latina, do Brasil ao Ecuador, de México a Argentina, de Uruguai a El Salvador. Nación de tantas naciones, de mambos y chamamés. Autodeterminaciones, es como las llamaré. De acá, mirando o mapa aí, como sugieres que eres mujer. Granada Dominicana, Nicaraguaiana e Chile, Venezuela, Boliviana. Llegou a minha casa um turista, buscando um mato tribal. E eu disse a rebelde racista, senhor, não o tome a mal. Sou indio, não sou porto, sou gente e vou alcançar A ciência que os senhores corrompem para dominar Gran Dominica, Nicaraguaiana, Chile, Venezuela, Bolivia Sou indio, não sou folclore Sou gente e vou alcançar a ciência que os senhores corrompem para dominar Linda América, Martina, e eles corrompem para dominar Vive América, Nicaraguaiana, Brasil, 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 Brasil De México a Las Malvinas, de Uruguay a El Salvador De Uruguay a El Salvador